Olá galera, estamos aqui em mais um vídeo do Blog Buster, hoje com uma polêmica no ar Estamos aqui com o meu amigo Fábio mesmo, da HQ Maie Tudo bem Fábio? Tudo bom? Vamos abordar aí uma rixa, que é o seguinte A chegada versus interestelar Não, já tem uma rixa só Só pela chegada já tem rixa, tá ligado? Tem gente que já xinga a chegada sozinho Por que? Por nada Já chega a xingar Porque contato é melhor, porque tem muita referência em outros filmes que já fizeram melhor, muito antes Vamos lá, primeiramente Vamos alertar a todos que terá spoiler nesse vídeo E acho que a gente não precisa fazer sinopse dos dois Não tem porquê, o pessoal já viu Mas basicamente os dois Até melhor, na verdade, não fazer a retomada Porque não toma spoiler quem não conhece Não tem porquê nada Exatamente Quem conhece vai... Fábio, o que tu achou de similaridades entre os dois? O que a gente pode falar? Além de ser ficção e ter teorias de tempo, espaço... Acho que eles têm aquela pegada muito familiar Um elemento ali de família, de paternidade, maternidade no outro Exatamente Que vão traçando esses paralelos Que vão tendo aquela musiquinha, aquele clima que vai te levando até o final Uma coisa que até o Batman vs. Batman poderia entrar junto nesse quesito E aquela coisa familiar da Marvel Não, eu acho que é o seguinte Eu classificaria, a gente até estava conversando antes Mas eu classificaria a chegada talvez como sendo mais popular Eu acho que talvez o Interestelar tentou ser popular Mas explicando bastante Porém com uma linguagem talvez mais... Com temas mais técnicos, assim, mais científicos, eu acho Mas a chegada eu acho que tem uma linguagem mais popular, assim Eu acho que misturam bem mais, assim, o sentimental, aquela parte... Eu acho que, assim, se tu pegar Interestelar, ele é um pouco truncado Ele te leva a muitos conceitos, tem muitos deslocamentos, muitas passagens de tempo A questão da passagem de tempo pra astronauta e pra pessoa na Terra Que é diferente, são coisas complicadas pra pessoas às vezes Eu acho que a chegada lida com uma coisa mais simples Porque o que acontece na Terra é basicamente o contato Eles não tiveram que ir pra lugar nenhum, os alienígenas vieram Se espalharam e aí tem que lidar com aquela situação que seria mais plausível pra nós aqui É, é Então a questão mais complicada da chegada é aquela coisa do alfabeto Sim Mas que se explica porque a mulher é uma linguista e a gente acredita nela É, e assim, bom, vamos falar sobre dois diretores Que é o Denis Villeneuve e o Christopher Nolan Bom, é, os dois tentam, a gente, o pessoal fala muito do, 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 do Christopher Nolan Eu acho que virou uma, uma, uma modinha falar mal do cara Mas é o seguinte, eu, eu considero o, o Nolan, o Los Hermanos Eles foram para o livro dos recordes, por ser considerada a banda mais chata Mais chata, a banda mais irritante, que tem os fãs mais chatos É aquela coisa que o pessoal, era, era bacana gostar antigamente Quando ele tinha amnésia e todo mundo gostava, ah, porque é cult, não sei o que Aí depois que ele virou mais popular, ele conseguiu adaptar a obra dele pra um, talvez, povão, assim Pra se dizer, né, uma linguagem mais aberta Aí o pessoal começou, não, que aí, tipo, todo mundo tá gostando Aí agora não é mais legal, sabe, aquela parada meio assim Mas enfim Os fãs eram meio hipsters, assim É, é, mas enfim As duas obras, elas explicam, né A Chegada, por exemplo, explica bastante a questão de tu pensar de acordo com a tua linguagem Né, e isso, sei lá, talvez algumas pessoas reclamem disso, assim Ah, o filme se explica, etc Mas é um recurso de roteiro Sim Porque muitas vezes o que é fácil pra, pra, pra você entender, pra outras pessoas pode ver Né, por exemplo, eu conheço uma senhora que viu o Interesse Celular e ela acha que é um espírito Atrás do Armário, até hoje Pode ser Não, mas é porque contar uma história, contar uma história é como dar uma aula Claro Tá ensinando a pessoa a pensar, tá criando estratégias, ideias que vão construir um final Eu acho que a própria Chegada fala disso Que é uma, é uma linguagem, e aí a pessoa tem que pensar de acordo com aquilo Aquilo ajuda a pessoa a pensar de certa forma E é isso nada mais é que um roteiro Tu conduz a pessoa a entender ou a pensar de determinada forma É, vamos falar então, assim ó, de tecnicamente, qual que tu achou melhor, assim, dos dois Tecnicamente, acho que questão de efeitos e tudo mais, eu ainda vou por o Interesse Celular É, né, eu também, eu prefiro Legal, que os caras se arriscaram um pouquinho mais, por mais que não tivesse ETs, coisa assim, coisa que o... A Chegada mostrou, mas foi aquela coisa tímida, né? Em vez de estar no escuro, agora tava na fumaça Mas eu gostei, gostei, porque... Querendo ou não, por incrível que pareça, a gente ainda tem aquela coisa de... Ao menos eu tenho, de querer ver como que vai ser retratado o E.T. Sim Se vai ser aquela coisa de sempre, ou se vai ser diferente, como que vai ser? Eu fiquei assim, quando começou o filme eu fiquei, ah, eu quero ver, eu quero ver esses, sabe? Eu quero ver esses ETs Não, eu também queria ver, mas o problema é dessa coisa, assim, quando aparecem ETs, eles estão pelados Ah, sim E como é que eles conseguem manipular ferramentas pra construir a nave pra começar? Aqueles bichos não tem como, eles têm essa patona... É, pra você que não viu, que tá tomando spoiler, ele é quase um polvo, assim, é, é, quase um polvo, assim Um molusco, sei lá o que, é um molusco? É, parece... Parece um... Não fica muito claro, assim, no geral, mas... É, também outra coisa que a gente pode avaliar, bom, eu também prefiro Interestelar, nesse caso, de técnica, etc E roteiro, o que que tu acha, Fábio? Entre os dois, assim Não, aí pela história, pela construção, eu tô mais pela chegada Gostou mais a chegada Chegada, chegada Eu gosto muito do Interestelar, assim, mas eu acho também que ele é, como tu tinha dito, ele é muito fragmentado, né Ele tem diversos subtramas ali Sim, aquela do Matt Damon perdido lá e querendo se salvar e tal, pra quê? E a mulher depois fica perdida lá no planeta É, 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 e tem diversos subtramas, assim, uma coisa que o Nolan faz, às vezes, é de deixar o final meio, né, aquela coisa mais... Sabe o que é o melhor do Nolan? O irmão dele É verdade E quando ele não atrapalha o irmão dele É, é verdade Deixa o Jonathan Nolan escrever o roteiro e só executa o negócio Bom, é, o roteiro é dos dois, né, do filme E, inclusive, tem outra, a parte mais científica, que a gente tava falando antes, é o seguinte No Interestelar tem todo um estudo ali, ele pegou um cara pra ser, digamos, o doutor dele nas questões científicas, etc Tem o buraco negro que foi retratado Simulação, computador, toda cheia de dados empíricos Enfim, é, é uma obra que, eu acho que as duas são obras, é, e isso é uma coisa louvável que são as duas são obras que trazem a ficção científica mais próximo do grande público, né, e eu acho que isso é legal Tem gente que fala, ah, não, como se os nerds, ah, a gente detém os direitos da ficção científica e não pode ser povão Não, cara, eu acho que isso é legal O que que tu acha? Não, tem, traz referências, né, o Nolan ali no finalzinho tem aquele negócio de encontro com o Rama, né, uma nave que é um bastão com 360 graus, alguma coisa É, eu, cara, eu... Não, acho que é legal pra isso, pra criar esse interesse, pra levantar esse pessoal pra essa área O canal sci-fi mesmo, às vezes, ele pena pra conseguir fazer séries, né, perde muitos públicos por causa disso É, não é muito, não é muito popular mesmo É, e os caras que vão trabalhar em NASA, nessas coisas, geralmente são os louquinhos que ficavam vendo esses... Sim, exatamente Star Trek, Guerra nas Estrelas, Peração Galáctica, então falta um pouco isso pra gente poder dar uma continuidade Qual tu prefere? Qual deles? A chegada ou... A chegada A chegada A chegada Eu ainda fico com o Interesse Solar Beijo, Nolan Aqui, ó, duelo Beijo, Nolan, te amo Devolve o meu bate, ó Valeu, galera, então comente aí embaixo, deixe sua opinião, xinga a gente, faz o que quiser, mas deixa aí, ó Qual que você prefere e por quê? Ou xinga os dois uma vez É, xinga os dois, xinga todo mundo, até o Giovanella que não tá no vídeo, pode xingar, pode xingar o Clayton, todo mundo Valeu, galera, curta, compartilhe e se inscreva no canal Até a próxima